Que mulher bonita, pra mim até agora a mulher mais bonita que já passou pela avenida. Ela tem, sei lá quantos metros de altura, uma beleza, Lilian Cunha, é o nome dela. Eu vi uma alegoria completa ali. Nossa, que mulher bonita. Aquilo era uma mulher só. Que espécie. Carra alegórica. É Lilian. É um carro alegórico. Lilian Cunha. Lilian Cunha. Lilian Duarte, não é Lilian Cunha. Era uma alegoria, era um parque temático. Que mulher linda. Agora voltando a falar no Estácio, eu fui, claro, até a quadra da sua Escola do Coração e fui conversar com esse carnavalesco que é um menino, mas dá um show. Libera o VT e vamos ver. Olha aí. Do meu lado eu não tenho a menor dúvida que é o carnavalesco mais novo da avenida. Esse é o Marcos, ele tem 26 anos e ele cuida da cara da Estácio de Sá. Cuidar do leão não deve ser fácil não, hein? É difícil, né? A Estácio é o berço do samba, a primeira escola de samba do Brasil, então nós estamos muito empenhados de mais uma vez a Estácio brigar por esse título. Nossa, e com 26 anos todo mundo deve fazer a mesma cara que eu. Estou impressionada, porque você é super premiado. Ano passado foi que você ganhou um monte de prêmios e esse é o teu terceiro carnaval. O que a gente pode esperar do seu carnaval e do carnaval do leão? Podemos esperar uma Estácio romântica, respeitando suas cores, né? A Estácio é uma escola movida de paixão por torcedores, pela sua diretoria, então eu estou dando sequência de um enredo do ano passado que falava um pouco de romantismo e falar de rosas é isso, é romantismo, é artesanato, é música, então é um tema muito propício à Estácio. Bom, e para entrar com o pé direito na avenida, falta o quê? A voz. Só assim a gente consegue fazer um belíssimo carnaval e levar o título. Vamos cantar com a Estácio? Olha, pegando carona aí então no carnavalesco, Adriane, esse jovem carnavalesco merece uma observação à parte, Marcos Ferreira tem 26 anos e 92 com o Paulo de Sé desvairado, o grande carnaval da Estácio, Marcos tinha apenas 8 anos de idade. Esse é um detalhe que a gente deve levar em consideração, né? É uma loucura, é um menino prodígio. Sem dúvida. E outro detalhe interessante, olha, a gente observa agora aqui na tela da Band a ficha técnica e a escola de samba Estácio de Sá, cores vermelho e branco, enredo rosas, carnavalesco Marcos Ferreira, que a gente está falando, e o presidente Marco Aurélio Fernandes. E o Marcos Ferreira merece uma observação maior ainda, levando a folia do mundo virtual para a vida real. Ele já foi campeão do carnaval carioca na internet, pois é. Para quem não sabe, existe um carnaval só na internet, com escolas criadas pelos carnavalescos virtuais, que acontece só na tela do computador. Então é um grande desafio, porque ele vai agora realizar tudo aquilo que ele planejava no computador, na casa dele, onde tudo era o faz de conta. Aqui não, aqui vai ser uma prova de fogo, hein? Vai tirar da tela e trazer aqui para a pista. Ele projetou tudo no computador, todos os figurinos, enfim, tem uma ampla experiência, porque já conquistou vários títulos nesse carnaval virtual. Só que agora ele está aí de frente para o berço do samba, como a gente sabe, que é a escola mais antiga do país. É uma responsa e tanto, né? Que é uma responsa, se não, olha, o leão vai lá e pega ele, hein? Fala de leão, meu filhote é leãoino. Um beijo para ele. O Vitório fez sete meses ontem. Ah, meu Deus, que paixão é essa? Para que nós estamos falando de fera, permita-me mandar um abraço para o Fábio Fabá, para o nosso companheiro, que está nos ajudando, e que vai estar no sábado. Sem dúvida, é o nosso reforço aí para o desfile, né, das campeãs, no sábado que vem. Lembra que o berço do samba, Sérgio, perdão? É aí, eu estava falando da Estácio, que inicialmente era São Carlos, né? A Estácio é do Morro de São Carlos e já teve como nome São Carlos, mudou, e você falava do Paulo e Sérgio, vai lá, mas foi o grande título dessa escola no grupo especial. Fantástico, extraordinário, um carnaval para ser sempre relembrado pela Estácio. E falando da Estácio, berço do samba, falando do Ismael, contando todas essas histórias que tem lá, aí, tia Alice, vice da escola daqui a pouco, está por aí, todo aquele time que nós vamos estar falando, esperando que, na realidade, o mundo virtual seja concretizado. Olha, o enredo da Estácio retrata um saudosismo que vem dando muito certo à escola, viu? É uma espécie de auto-homenagem aos carnavais da Estácio. É que tudo começou com os ranchos carnavalescos. Eles se inspiravam em flores e é uma questão de história, né? O rancho carnavalesco Botão da Rosa originou a Deixa Falar, que depois virou São Carlos e Estácio de Sá. Falando do enredo, este ano eles escolheram um enredo bem romântico, aliás, é uma característica da Estácio, né? Falar sempre de romantismo, mas o carnavalesco conversou muito comigo e falou, olha, esse enredo foi escolhido a dedo porque eu tinha que falar de mulher, de romance e tentar emocionar a veneira. E daí, Rosa, escolheram muito bem, né? E a Estácio que já se tornou aí campeã seis vezes no grupo de acesso. Na tela da Band, o primeiro casal de mestre de Sá de Porta-Bandeira, Marcinho e Alcione. Aliás, estão lindíssimos. O branco na avenida funciona muito bem, né? É sempre uma ótima escolha. E dentro das cores da Estácio de Sá, que está sempre muito bem aí nesse quesito, né? Vamos acompanhar o samba enredo aí do Estácio de Sá na tela da Band, é pra você cantar em casa, não dorme não. Sério, você já sabe de cor? Mas não posso cantar. Mas pelo menos pode sambar. Vou ficar fazendo mímica. Sim, por isso é um louco, isso é um louco, não mora! Isso é uma beleza, e é a mulher daquilo! Sim, por isso é um louco, isso é um louco, não mora! O que eu vou, faz amor e poesia, o Amor, você está me adorando. No ar, em as jovens da cidade, o Amor e o Carnaval. A voz nasceu, quando a fute de ser, o Brasil não morreu e se ligou. Música 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 O que você acha do samba, amigo? Olha, eu gosto, eu acho, eu estive lá na escola de samba de enredo e havia uma grande dificuldade da escola de escolher. Havia pelo menos três sambas que estavam sendo apontados como aquele que poderia ganhar. Este samba foi um samba escolhido pela direção da escola, embora outros segmentos quisessem um daqueles que perdeu. Mas está muito bem representado, um samba valente, como eu falava no começo, o samba hoje está valendo mais pelo que ele representa dentro do enredo do que propriamente pela sua melodia, riqueza, melódica que o samba tem que ter, que faz a graça, que faz o diferencial. Mas estão funcionando hoje, vão funcionando sambas hoje, eu tenho até brincado, perdoa, os compositores de 1,99, porque é descartável, só serve para aquele momento. Não são os sambas que nós vamos chamar de antológicos para cantar daqui a 20 anos como grande samba. É um samba para funcionar, é competição, né? Esses sambas antológicos não aparecem há algum tempo na avenida, né? É, com essa característica aqui, a TD aqui de antológico, não, mas nós temos visto, temos visto com essa mudança, porque nós ficamos muito lá atrás, sabe, Deus? Então lá, ah, porque antigamente era, antigamente nós tínhamos um samba fantasma, nós tínhamos muita coisa ruim, então mudou essa estética, mudou esse comportamento. Nós temos tido bons sambas, principalmente no especial, é uma safra diferente. O nosso olhar tem que mudar com relação a esse samba, mas tem samba 1,99, que não é o caso, é samba para funcionar só, naquele momento. É um samba valente que está funcionando, e o melhor, nós estamos vendo aí o Leandro Santos, que é a voz da escola. O Leandro, que é a aposta também da Estácio de Sao, o cantor oficial do Serginho Dupô, que é um dos três agora que cantam como primeiro lá no Salgueiro. Tem o carro Salgueiro, nós temos o Quim, nós temos o Leonardo Bessa e o Serginho Dupô, que foi para o Salgueiro. Então, aposta tanto com o Marcos Ferreira, carnavalês, como também com o Leandro Santos, que é interno da escola. E que vem bem, muito bem. Muita gente nova, então, na Estácio, mandando bala. É, nós temos aí uma alteração, nós temos pessoas que faziam parte, por exemplo, da harmonia, que passaram a ser diretor de carnaval e mantendo aí a harmonia. Mas, pelo menos, essas duas apostas, por exemplo, o Paulo Casquinha continuam na harmonia. Mas o Evaldo, que era da harmonia, já passou, assim, o diretor de carnaval. Quer dizer, ali foi um arranjo, ele está de bom tamanho. Agora, quando você aposta no carnavalês, que é novo, quando você aposta no Inter, que estava ali no carro de sol, muda bastante essa estética, porque a bateria costuma, né? Costuma com aquele cantor, já tem o jeito, já tem aquela levada. Principalmente a bateria do Suvisco, que dificilmente nós deixaremos de ver, acompanhando o Suvisco, o Mestre de Bateria, o Mestre Cisse, e, de repente, também acompanhando ali o Dominguim do Estácio. Que é do Estácio, não da Estácio, mas que sempre precisa ali presente, cheguei para acompanhar a Escola do Coração. Não é só o privilégio seu, se não, entendeu, Sérgio? Tem outros também que vão lá. Cisse é o deles. É isso aí. E a gente viu agora há pouco o Abre Alas, que representa o desfile dos ranchos, e um símbolo muito impressionante, que é o leão, o símbolo da escola, que está todo charmoso, de malandro, chapéu de bamba e rosa. Leão malandro. Olha só. Que espetáculo essa imagem, né? Como nunca veio no desfile da Estácio. Rosa na boca, chapéu de bamba. O leão dá um charme mesmo. Dá um charme, né? Até eu estou me derretendo aqui, viu, para o leão. É uma referência ao rancho Botão da Rosa, que acabou originando a Deixa Falar, e aí surgiu o São Carlos, o Estácio. E na parte traseira desse carro, do Abre Alas, que representa as cabrochas e os malandros. Então a gente tem um carro bastante movimentado. Sem meia, que maravilha. E dentro do enredo, né? Vejam a beleza que a natureza criou. Completamente dentro do enredo. As palavras são de mais mulher aqui nessa cabine, viu? Para mais... Eu acho que não. Você está valendo por 10 aqui fácil. Obrigada, obrigada. 10 fácil, 10 fácil. Sem meia. Olha aí, a comissão de frente. Todo mundo descalço. É o início de todo o envolvimento emocional do enredo. A gente observa aí os ogãs, que são os tocadores de atapaque. No meio, uma baluarte da escola, a homenagem à Marli Gentil, que durante 21 anos foi destaque da escola. Ela vem vestida de baiana e sendo conduzida, no caso aí representando os ogãs, perfumando a Avenida de Rosas, que era o que aconteceu justamente nos ranchos. Está aí dentro do enredo, né? Quando fala que acabou, acabamos de ouvir oferendas às orixás. Está de fácil leitura isso, você acha. Eu não sei se os demais segmentos vão conseguir ser feitos. Esse já é o segundo setor, que fala da Rosa do Amor. É a primeira imagem, a inspiração das grandes paixões, né? De volta aí, o detalhe na tela da Band da Comissão de Frente da Estácio de Sá. E esse segundo setor aí seria o único momento em que a escola deixa as cores, o vermelho e branco, para fazer uma viagem imaginária, né? Afrodite, Rei Salomão, lendas do amor em torno de grandes príncipes e rainhas da humanidade. Chega até então a Rosa na Índia, uma deusa que nasceu de uma rosa presente nos lares indianos. Eu nem me atrevo a falar o nome, viu? É muito complicado, é a Marra Lakshima Matra. Foi, foi muito bem. Conseguiu, mandou bem. Consegui, consegui. Foi muito bem. A Rainha da Bateria, Chayane Cesare. Muito linda a fantasia dela, hein? Muito bonita. E que ficou com uma das musas, era de uma das musas do Império da Tijuca, esse cargo. Foi um troca-troca. Não, um troca-troca não. Ele não chega para lá, a Alessandra Matos, que passou na escola do Império da Tijuca. Foi se tornando musa, né? Ele virou musa e a Chayane ocupou o cargo. Está bem representada. Chayane, que já foi princesa do Carnaval. É toda uma história. Também tem mumu e remandiola nessa história do samba. Tem chega para lá, chega para cá. Opa, fora a fofocalhada, né? Alegria. Nesse momento, o vídeo não está passando, mas aqui no vidro eu consigo ver o que é. O Carnavalesco, observando atentamente a reação dos jurados. Ficam bem acima da gente aqui. E uma vez a missão da comissão de frente, né? Por enquanto, está vivendo lindo e apostando no branco. Até agora, dá-lhe branco na avenida. O Carnavalesco chegou a deixar bem claro, né? Que a Estácio apostou num Carnaval clássico. É a aposta para um desfile bem acabado, detalhista. São quase duas mil aplicações. São detalhes colados nas estruturas dos carros, né? A Estácio vem aí bem iluminada, com resgate das cores da escola. Uma mistura de tons quentes que combinam com vermelho e branco. Esse seria o primeiro passo para emocionar o componente, né, Mildo? Você não tem a menor dúvida. O componente se vê ali, parte com tudo. Nós estamos vendo aí os destaques da escola. Eu acho que aparece, meu Adriano, está apresentando um número maior de suntuosidade com relação aos destaques. Eu acho que a escola que até agora está apresentando um número elevado de destaques. Só nessa alegoria, olha só. É verdade. Fantasias enormes, né? Esse já é o terceiro setor aí, olha. Que representa a rosa religiosa mística. Aí abre um leque de interpretação, né? A gente tem a representação da igreja, do ornamento, dos casamentos, na processão nos sírios, né, dos orixás como oferenda. Até as águas de rosa na lavagem da igreja do Bonfim. Os girados terão trabalho, muito trabalho. Não vai ser uma tarefa fácil. Olha aí a imagem, então. Da rosa na índia, né? A rainha. A deusa que nasceu de uma rosa presente nos lares indianos. Vamos lá. Marralaxime, matra. Marralaxime, matra. Marralaxime. Marralaxime. Ô, se vale, né? Ô, glória. Que imagem interessante, né, dos camarotes. A gente vinha comentando aqui no intervalo que há muito tempo o grupo de acesso não tinha um público tão fiel e que abraçou essa data como mais uma no calendário aí das escolas que precisam ser prestigiadas. Olha só. Vinte e Ronaldinho Gaúcho aqui, né? Tem Ronaldinho e tudo, gente. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. E por sinal, tá de olho na estátua. Ele gosta da estátua. Dizem. Dizem que é via frente da bateria. Olha aí, mais um detalhe da arquibancada na Marquês de Sapucaí. Quase quatro horas da manhã e todo mundo ligado no desfile da Estácio de Sá. E ainda tem muito mais aqui na tela da Band, viu? Tem Império Serrano, tem Rocinha, tem Caprichosos de Pilares. Nós mostramos aquela parte do público nos camarotes. A arquibancada também continua presença maciça, certo? Muito bom. Olha aí, estácio de coração, hein? Que imagem bonita. Essa proximidade com a quadra, que fica bem pertinho aqui do Sambódromo, na Avenida Salvador de Sá. Uma das principais avenidas aqui da Cidade Nova. E a comunidade do Morro de São Carlos, que fica bem colada aqui, então, ao Sambódromo, provoca cenas como essa, né? A torcida desce em peso, ao contrário de outras agremiações, como Santa Cruz, que fica bem distante aqui do Sambódromo, né? 60 quilômetros. Então, você disse que precisa trazer aí... Freta um trem. Freta trem, freta ônibus para trazer todo mundo. É muito difícil. É complicado essa chegada. Nós vimos a Santa Cruz aí. Mas, além dessa proximidade, a Estácio, embora no grupo de acesso, é uma escola esperada. Porque há quem é do Samba, a gente quer ver aí a turma lá de... que sabe fazer o Samba. E tem a história engraçada da Estácio, que diz que tinha um bode, Andrani, que bebia cachaça. Bebia cachaça. O Samba é o Silva, que passou de tomar alegoria e comprava cachaça e dava para o bode. Ela diz que tomava cachaça e fumava charuto também. Rapaz, que bode é esse. É. Está vivo? Não, né? Não, 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 não. É claro que não. Fígado não aguentou. Nós vimos aí o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, espetacular. Não, que fantasia, mas lindo. Era o segundo, né, que passou ali. É, mas estavam lindos, lindos. E evoluindo muitíssimo bem. A chuva aí deu uma trégua, ainda bem. Por isso que a gente está vendo todas as penas aí, inteiras, por enquanto. Por enquanto, é bom. Olha o tamanho desse destaque no meio do carro. Esse é um grande passista que sempre faz um show na quarta da Estácio de Saio, todo o ensaio. Lacraia. Se eu não me engano, é o Lacraia que faz o movimento de balé em pressão. Ele consegue botar... Olha só a habilidade. Vamos ver se a gente tem a sorte de ver ele sambando no pé. Bota a ponta do pé na cabeça, impressionante. Não é bailarino clássico, mas faz o movimento. Eu não sei o que ele vem lá em cima esse ano, porque... Ele faz falta no som, né? Ele se espalha, mas olha lá. Ele está presente em quase todos os ensaios. Para não ser injusto, todos os ensaios da Estácio de Saio, às sextas-feiras. E a facilidade que ele samba? Ele puxa todas as pessoas, todos os foliões na quadra, para sambar do lado dele. É muito interessante. Muito simpático. Olha. A verdadeira imagem do malandro, hein? O cara dá um show, hein? Olha o Lúcio. Que loucura. Tem que ser padrinho da bateria ele, né? Sem dor, ele, né? Aliás, estava na hora de uma escola abrir esse espaço, né? O Jacarezinho já teve. Tem que ter um padrinho e uma madrinha, de repente, um casal, né? Está vendo? A Antônio é o Miquimba, que criou para o Sinal do Sul, terceiro fantástico de terceiro. Já foi a Heide de bateria. Não me engano, mas é Reinaldo também, né? O Reinaldo, eu não sei. O Edson Jorge, já falecido, foi Heide de bateria o Jacarezinho. Esse cara merecia esse espaço. Ia dar um show. Aí, Adriano, tem espaço para todo mundo. Ah, mas... Não precisa estar dentro de um padrão estético para sambar, né? Quer dizer, que é a minha amiguinha ali, mais robusta, samba, como se... É isso. Não tivesse nada sobrando. Sambando, está valendo. E ela está sem meia, né? Sem meia, né? Olha, passa, Sérgio, muito fácil. Passa muito tranquilo, estácio de saco, coerente, bonita, muito bonita. E dentro daquela coerência que nós cobramos de outra dimensão, né? Tem um padrão. Logo no primeiro carro já é possível anotar esse padrão, né? Logo no abre-alas, assim, no conjunto, de uma maneira geral, até a bateria, esse primeiro momento da escola, até a bateria, ali você já consegue perceber se a escola vem homogênea, né? Olha, a repetição, mais uma vez, do lacraia e o pacista. É muito emocional esse cara. É pena que ele não está fazendo o movimento de colocar a ponta do pé para trás na nuca. Ele põe na nuca. Ele joga o pé para trás, é um negócio impressionante. E agora, na tela da Band, você acompanha o samba da Estácio de Sá. O que é o samba da Estácio de Sá. O que é o samba da Estácio de Sá. O que é o samba da Estácio de Sá. Na dispersão, onde já está o carnavalesco da escola, junto com o repórter Tio Oliveira, o carnavalesco Marcos Ferreira. Exatamente, Sérgio, estamos aqui ao lado dele. Já se tem uma impressão de como a escola está atravessando, já dá para ter uma avaliação? Olha, ficou um pouquinho difícil, porque eu vim na frente da escola, mas pela recepção das pessoas que estavam ao lado, nas frias, foi forte. A Estácia é uma escola muito forte e a gente vai brigar por esse título novamente. Agora, é um trabalho que você se dedicou durante muito tempo, fez projeção virtual e tudo. Explica um pouco como é que foi isso. Isso, eu assumi a escola em agosto, né? E todo o carnaval da escola foi feito, elaborado no computador. E facilita muito, por conta de precisão, de medidas, de material. E está aí a Estácia. Vem para brigar pelo título? Mais uma vez, com certeza. Obrigado, boa sorte. Sérgio Costa. E um detalhe interessante, que o Marcos Ferreira, ele já passou pela Unidos de Vicente de Carvalho, que é uma escola do Grupo C, onde já foi campeão. E tem a mocidade de Vicente de Carvalho, né? Ele agora tem nas mãos um carnaval de peso na Estácia de Sá. Agora, coisa séria. Agora, enquanto você falava, nós vimos a entrevista, a imagem bonita recuperada na sua quarta bandeira, bailando com seu estandarte na mão. Uma beleza, essa fantasia. E esse leão é cativante, né? Com a rosa ou sem rosa? Com a rosa. Eu gosto dele com a rosa. Um chapéuzinho de malandro. É, adorei. O chapéu de malandro foi fantástico. Sensacional. Sensacional. Para você, Sérgio, ficar mais feliz ainda. E a gente viu o recuo da bateria. Um trabalho muito bonito, muito bem feito, executado com precisão. E o Cissa está lá, obviamente, à frente da bateria com o mestre do Bispo. Eu não tinha a menor dúvida de que isso iria acontecer. Agora, para o teu coração ficar assim de vez, em emoção, em cima do carro, Zeca da Cuica. Olha, com toda a sua bagagem, sua história tocando a sua cuica e que todos os piqueiros vão lá e tomam a bênção. Fantástico. É de arrepiar, né? Arrepiar. Emocionante. Zeca da Cuica deve ter quantos anos? Ah, 80 e... 83. Animadíssimo, dando um show ali, sentadinho, mas feliz da vida. Não me engano. Na dele, na dele. Altamente reverenciado. Já estava. O nosso bicho novo, o mestre novo foi o mestre de sala fantástico da Estácio de Sá. E que a gente pode dizer que serviu de padrão para muitos mestres de sala daí para frente. Ah, aliás, a partir da Estácio de Sá, tudo vai acontecendo aí a contento. Esse bicho novo é alguém que tem que ser lembrado, foi contestado, na época em que acabou preso, depois tiraram o bicho novo da cadeia e ainda tem aí filhos que continuam mantendo aí, pelo menos em termos, não de dançar, de bailar, mas de divulgar o nome do bicho novo, fazendo sempre divulgações. Há pouco tempo, o filho do bicho novo, que eu chamo de bichinho novinho, acabou participando da inauguração lá no Lago do Estácio daquela estátua que nós temos lá em homenagem ao mais ou menos. Quando se fala da renovação da Estácio, você acredita que esse resultado está da cabeça um pouco mais aberta em relação a temas e a concepção de novos carnavais da Estácio? Eu acho que a grande aposta é exatamente na renovação dos carnavalesos, porque a partir deles nós temos esse tema. A gente falava aqui, o Paulo Barro não tem tanto tempo assim e deixou essa divisão para fazer sucesso. Aí o partido fazemos sucesso. Esse menino, o Marcos Ferreira, está trazendo uma concepção plástica diferenciada, onde vai usando a tecnologia no seu computador e projeta, como ele falou ali, milimetricamente, com precisão, trazendo. A gente tem que estar aberto a essa tendência. E eu acho que a partir do carnavalesco, da inovação, de que se permita chegar aos valores, a gente vai chegar desse outro lado. A gente tem que estar aberto a essa tendência, mas a leveza tomando conta aí em função. Essa realidade, eu tinha um sinão com relação a esse enredo da voz. Eu também tinha, mas quebrou, né? Não apalmatória, passou tranquilo na avenida, gostoso, leve, não cansou. As fantasias muito bonitas. Eu acho que como o próprio carnavalesco diz, é um desfile tradicional, ele não inventou e fez direitinho a lição de casa, né? Feijão com arroz, né? Feijão com arroz, bem temperado ali, direitinho. Aí é o primeiro pano da Sayane. A Sayane é necessário. A Sayane vai ferir. Muito, isso deve pesar uma tonelada, porque ela toda hora está arrumando, vocês podem notar. Eu não saio mais com o costeiro também. Depois de um certo tempo de avenida, você resolve ir abandonando algumas coisas. O costeiro é uma que abandonei. É um negócio que machuca, é pesado, é lindo. E atrapalha. Mas atrapalha quem está atrás, atrapalha quem está do lado, atrapalha você mesmo. É complicado. Você tem o problema do vento, né? Quando você se desloca, ele prende você. É uma doideira. Fora que pisam em você, é uma coisa complicada. Eu abandonei o costeiro. Estácio tem aí as suas histórias, dentre as várias histórias para contar. Hoje, a serviço da expedição da Vila Isabel, nós tivemos passagem também pela Estácio. A carnavalesca Rosa Magalhães, a porta-bandeira hoje da Beija-Flor, Selminha Sorriso e tantos outros valores aí. O que for falar, contar a história da Estácio, nós temos aí. Mas são referências que a gente precisava fazer. Pois é, nessa parte final aí, uma referência às rosas típicas, ou seja, do artesanato, do colorido, do folclore, as esculturas, com formatos geométricos, garantem uma comunicação fácil com o folião. E o querido carnavalesco veio até aqui dar o mesmo a gente. Olha o que legal, né? É, perguntou se, fez assim o sinal, perguntou se a escola estava bonita, porque é óbvio, ele não consegue ter noção. O que está acontecendo, né? A gente aqui acompanha não só no vídeo, mas acompanha no vidro também. Então, é um privilégio poder estar aqui e ver de perto tudo isso. E ele ficou nervoso ali e perguntou se estava boa a escola. Eu fiz um sinal de que estava muito boa, porque realmente a escola surpreendeu. Fez uma boa estreia aí no grupo de acesso. Ótima estreia. Já com 41 minutos, da Marquês de Sapucaí, o desfile da oitava escola, Estácio de Sá.